Fui em busca de encontrar Uma saída para os problemas Desta vida E o caminho é o problema Para aliviar o meu tormento Minha angústia e sofrimento Nesta igreja eu encontrei Esta igreja me ensina A verdadeira loucina Quem dirige o meu preparo Afastando do pecado Com Jesus sempre amado Sempre amem protegendo Minha igreja é tão bonita Tem um povo tão feliz Minha angústia e se vê Nela sempre estão os anjos Muitos santos e arcanjos Manifestando o seu poder Nesta igreja apostólica Não me falta nada Sou feliz no meu viver Toma com a rosa Que o meu alto Muitos santos Muitos anjos Sem que há me proteger Muitos santos e arcanjos Amém 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 São a igreja me ensina a verdadeira doutrina que dirige o meu viver e afastando do pecado, com Jesus sempre ao meu lado me ajudando a vencer e a igreja é tão bonita tem um povo tão feliz e dá gosto de se ver elas sempre estamos anjos muitos santos e acanjos manifestando o seu poder essa igreja apostólica não me falta nada sou feliz no meu viver com a borrosa e o irmão alto muitos santos muitos anjos sempre a me proteger sempre a me proteger sempre a me proteger sempre a me proteger o e c Legenda Adriana Zanotto